Nossa homenagem agora a esse grande poeta, inesquecível poeta brasileiro. Pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor, a emoção acabou, que coincidência é o amor, a nossa música nunca mais tocou. Pra que ousar de tanta educação, pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, um beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor, em um cor de nome beija-flor. Não responda nunca, meu amor, nunca, pra qualquer um na rua beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor, prendia o choro e aguava o bom do amor. Pra que ousar de tanta educação, pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho. flor em flor em flor, entre os meus inimigos beija-flor. Eu protegi teu nome por amor, em um cor de nome beija-flor. Não responda nunca, meu amor, nunca, pra qualquer um na rua beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor, prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor.